Música Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camillo e nessa videoaula de História Geral nós falaremos a respeito do Império Carolíngio. Eu desejo a você boa aula e bons estudos. Bem, fazendo uma breve introdução a respeito do Império Carolíngio, o Império Carolíngio ele abrangia os territórios que hoje corresponde a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália e mais alguns países ali da Europa Central. E o Império Carolíngio está ligado principalmente à formação dos reinos germânicos ou reinos bárbaros. O Reino dos Francos ou Reino Franco, ele surgiu a partir da união de todas as tribos francas sob a liderança do rei Merovel. Ela é dividida em duas famílias. Então nós temos a Dinastia Merovingia, que governou os francos do século V ao século VIII. E nós temos a Dinastia Carolíngia, que governou as tribos francas e grande parte da Europa entre os séculos VIII e século IX. Então, primeiramente, falando sobre a Dinastia Merovingia, a Dinastia Merovingia recebeu esse nome por causa de um importante guerreiro franco chamado Merovel. Então os principais reis desta dinastia, eles descendiam desse guerreiro chamado Merovel. Um dos governantes, conhecido como Clóvis, o rei Clóvis, se destacou por unificar todas as tribos francas e se converter ao catolicismo. Então, com essa conversão do rei Clóvis ao catolicismo, consideravelmente, o reino vai se fortalecendo. Ele vai se fortalecendo e o rei Clóvis torna-se um grande aliado do Papa. Os sucessores do rei Clóvis, eles ficaram conhecidos dentro da história como reis indolentes, por causa que eram reis que se preocupavam apenas com festas e torneios de lutas, do que com os negócios de Estado. Tanto que quem gerenciava praticamente o reino, quem tomava conta, quem administrava o reino, era o prefeito do palácio ou o majordomos. Um desses mordomos, ele acabou sendo incentivado pelo rei a derrubar praticamente o rei vigente. Tanto que praticamente o mordomo do palácio ou o majordomos, Carlos Martel, ele foi incentivado pelo Papa a destronar o rei dos francos, o Schilderico III, e assumir o controle do reino. Aí logo depois, outro importante prefeito do palácio, chamado Pepino Breve, ele é responsável principalmente por proteger a Itália, a região ali próxima do Vaticano, os chamados Estados Papais, de invasões de povos germânicos. O reino dos francos, ele vai ganhando um notório respeito em relação ao Papa e aos demais reinos ali da cristandade. E com isso, o sucessor do rei Pepino Breve é o seu filho, Carlos Magno. O Carlos Magno, ele reinou de 768 a 814 e ele estendeu os domínios francos de tal forma que grande parte dos territórios do Império Romano do Ocidente foram unificados. A Igreja Católica, ela se une com o Carlos Magno, pois a Igreja Católica, ela desejava criar um novo Império Romano, só que o Império Romano tipicamente cristão. Ou seja, o objetivo da Igreja Católica era criar um Império Cristão, que possibilitasse ainda mais a expansão do Cristianismo. E o Carlos Magno, durante o seu governo, ele deu uma grande importância para a questão cultural e educacional, tanto que essa questão cultural ficou conhecida ali principalmente como Renascimento Carolíngio. Os duques que comandavam os exércitos, os condes que arrecadavam os impostos e os marqueses que controlavam as fronteiras. Então, esses títulos de nobreza, duque, conde, marquês, foram títulos de nobreza que surgiram durante o Império Carolíngio. Com a morte de Carlos Magno em 814, o filho dele sucede ele. Durante o governo de Carlos Magno, os senhores feudais eram importantes aliados, só que muitos desses senhores feudais possuíam ali exércitos armados. E esses exércitos, consideravelmente, eles sempre ficavam ali tentando o controle de tudo. E os três filhos desse rei, consideravelmente, eles brigaram por cerca de três anos. E essa guerra de reinos, ela termina apenas no ano de 843, quando, né, os três filhos desse rei, eles entraram ali em um acordo. Esse acordo ficou conhecido como Tratado de Verdun. Por esse tratado, o Império foi dividido em três partes. O Carlos, o Calvo, ficava ali com a parte ocidental do Império Carolíngio. Luís, o Germânico, ficava com a parte oriental do Império Carolíngio. E o Lotário ficava com a parte central. E dessa forma, com o passar do tempo, o poder dentro da Europa vai se fragmentando e colaborando para o fortalecimento do feudalismo. Bem, pessoal, por aqui eu encerro essa videoaula. Eu agradeço por você ter assistido, por você ter ficado aqui conosco até o final. E até mais! Tudo de bom! Tchau! 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 Obrigado.